Muito boa noite, hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2019. O Estado promete cortar custos com privilégios do funcionalismo. Este e outros assuntos estarão em debate a partir de agora, na atividade que já está com vocês, aqui pela RDC TV, canal 524, Anete 24 também, para toda a geografia gaúcha e também na internet para o mundo inteiro nos ver e aplaudir, claro. Temperatura 23 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre, a umidade relativa do ar, 68% está dentro dos parâmetros aceitáveis. E a previsão do tempo para amanhã é tempo bom, repetindo o dia de hoje, dia primaveril. Bom, hoje, 7 de outubro, é dia do compositor. Bernadoni, obrigado pela tua presença aqui na nossa bancada composta hoje. Aí, Bernadoni, tudo tem vermelho hoje, hein? Isso aí é roxo, vermelho? Isso aqui não é, isso aqui é... Cereja. Cereja. Grenar. Não, isso aqui é um grenar. Magenta. Grenar noite. Uh! Uh! É esse que tu. Tá inspirado. Não cabe nada de novo. Tá inspirado. Eu, pra mim, isso é grenar cabaré. É, baixão vivo. Olha. Tu conhece as coisas. Noite de segunda promete. Sérgio Piroto, obrigado pela tua presença aqui também. Satisfação, só que a temperatura era eu que dava, né? Tirou o lugar. Agora já passou, né? Agora passou. Vilmar Govinatsky, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, boa noite. E a nossa representante do sexo feminino aqui da bancada, né? Simone. Dá pra ver, boa noite. Como é que tava tua vinda? Porque é complicado ver essa hora de caroas, né? Nada, nada. O meu problema de vir pro programa é ter função na arena que o povo não sabe dirigir. Não tendo função na arena, eu chego em entre 10 e 15 minutos eu tô aqui. Aquilo lá só atrapalha mesmo. Só atrapalha. É, só atrapalha. É, não sei o que tá fazendo. Dia de jogo aqui lá, a cidade se mobiliza toda realmente. Mas não se preocupa que quarta-feira não vai ter esse problema, porque eles vão jogar em Caxias. Porque alugaram o campo deles lá. É, ali virou palco, né? O problema da arena é que ela virou um ícone de eventos do Rio Grande do Sul. E o pessoal de eventos só quer fazer na arena. Mas olha aqui, hoje é dia do compositor. Bernadonito, alguma vez compuseste alguma coisa na vida? Olha, eu já compus muito. Compus já há três filhos. Entendeu? Maravilhosos. Compus. Compus. Aquilo agora mudou de nome, é? No meu tempo, é. Eu não fui composta pelos meus pais. E o Perot, e aí, Perot? Tu virou compositor alguma vez ou não? Não, eu sou muito ruim em compor. Inclusive, uma vez tentei fazer um versinho em rima que dizia assim. Por detrás daquele ser, ocorre trem, corre boiada. Mas que mais dá movimento, chefe. Não rimou. Nunca fizesse alguma composição. As composições que eu faço é alguma coisa assim de bricolândia, compor uma mesa, uma cadeira, uma fechadura da porta. Agora, temos uma compositora aqui, hein? Compuvesse alguma coisa, Simona? É, acho que não. Mas nesse dia do compositor, eu trouxe esse dado aqui para nós homenagear o nosso grande compositor, né? Lupicínio Rodrigues, que foi um grande compositor. Um dos maiores. Um dos maiores, nacionalmente conhecido e internacionalmente conhecido. Então, nesse dia do compositor, família e os amigos dessa grande figura, que além do quê? Foi o... Autor do Hino do Grêmio. Autor de uma grande façanha, de uma grande música, quer dizer, uma composição extraordinária que é o Hino do Grêmio. Até a pé nós iremos. Ah, legal. Lupicínio Rodrigues. Que beleza, hein? Não, e reza a lenda que realmente foi numa situação, assim, de boteco mesmo. Não tinha condição para sair. Exatamente. Houve greve dos outros. Exatamente. Houve greve dos outros e tal. E aí o Lupicínio Rodrigues, sempre inspirados, não, até a pé nós iremos. Aquele pessoal ali que é contra a greve, veja bem, com a greve de ônibus saiu essa composição. Então, viva a greve. Agora, uma coisa certa também, nessa época, quando ele fez o... Até hoje o Grêmio não pagou ainda o direito autoral dele. Ele sabe tudo de Grêmio. Eu canto todos os dias, cada jogo ele canta, tocam a música dele, mas não pagaram os Róis. Mas depois de pagar arena, Bernadoni, depois de pagar arena, talvez eles paguem. Bom, vamos começar pelo esporte, como é a tradição aqui do Atividade, há 26 anos no ar, sempre ao vivo, são 19 horas e 6 minutos. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com o Bernadoni em nome da torcida do Internacional. Moro ali na Padre Cacique e fica o Tribunal Regional Eleitoral. E hoje de manhã passei ali umas filas enormes, pessoal de camiseta do Internacional. Eu falei, vai ter jogo do Inter. Sabe o que que era? Perguntei para um. O que que era? Nós viemos aqui no Tribunal Regional Eleitoral para tirar um título, arrumar um título. Minha solidariedade, Bernadoni, porque um time sem título acontece... Eu só não vou te responder... Paca piada fraca. Vai sair do ar o programa. Não, para humorista, ele é um ótimo jornalista, né? Mas não é piada, isso é um fato, né, o Bernadoni? Piada, piada que tem que explicar. Como piadista, eu prefiro que tu seja apresentador. Não gostou, então? Mas minha solidariedade é o Internacional. Que gente sem senso de humor, né? Não tem, não tem. Contra eles... Bernadoni, o Internacional foi lá e acabou empatando com o Cruzeiro. E a tua análise... Eu sei que tu sabe mais do Grêmio, mas comenta sobre o Inter. O que eu não sabe mais do Grêmio? Sim, nada. Essa notícia aí... Eu só seco o Grêmio, não acompanho o Grêmio. E aí, o Inter e o Cruzeiro, o a um. Eu acho que foi uma injustiça. O jogo era do Internacional. E aí o VAR esse, com um juiz... Como é que eu vou te dizer? Um juiz cagão. Juiz sem personalidade. Estava a um metro da jogada. Se vocês veem o lance, ele estava a um metro e meio da jogada. E se mandou seguir o lance, porque não houve nada. Aí, o VAR chama ele lá. Não tinha nada que se meter. Se o árbitro não dá num lance desse, não tem que chamar. Aí chamaram ele e dizem, foi pênalti. Aí o Paspalhão vai lá e dá o pênalti. Quer dizer, toda a imprensa do Brasil inteiro, hoje comentando que foi a maior injustiça. Que não houve o pênalti. O próprio diretor lá, o Gaciba, que é diretor lá dos árbitros, lá na CBF, hoje de tarde, ao vivo, num programa da Esporte TV, também confirmou, não só esse. O jogo do Palmeiras também, não sei quem, lá também o pênalti, que não deram e anularam o golo legítimo. E assim por diante. O VAR está esculhambando. Em vez de ajudar, está esculhambando. Eu, por mim, já tinha que ter fechado esse VAR. Porque o cara que vai trabalhar lá em cima, olha, e pasma ele. Eu fiquei sabendo. Sabe quanto ganha um vagabundo desse lá? Cinco de pênalti. Doze pau. Doze pau. A equipe toda. Toda a equipe, cada um. Doze mil só para ficar olhando lá. Não, não, não. A equipe toda. Não, a equipe toda são três. Não, só um pouquinho. Mas mesmo que seja para a equipe. Dá quatro pau para cada um. Olha aqui, vocês não deviam ficar com vergonha de trabalhar lá. Entendeu? Porque para fazer o que vocês estão fazendo, aqui é para o que vocês estão fazendo. Você sabe que a banca paga e recebe. Por exemplo, você está dando a razão aí aos comentaristas e tal, que disseram isso, que não foi pela tudo bem. No jogo Grêmio-Flamengo, os jornalistas e tal, toda a imprensa aprovou o VAR, que acabou anulando os três gols do Flamengo. E aí? Sim, mas anular gol de impedimento. Aí tu vai explicar. O calcanhar do jogador estava pisando na linha. O calcanhar, quer dizer, então era dois, três centímetros, ou menos até, aí dera o impedimento. Quer dizer, o ladrão pode roubar... Eu quero saber se quando o cara bateu a bola lá da intermediária para o Gabigol, se ele ainda estava com o pé, com o calcanhar em cima da linha. Porque quando bateu lá, não sei se estava. Podia já não estar mais. Mas a tecnologia apurou. Aí o interesse é que a bola está andando e aí quando cai no pé do cara, é que ele bloqueia. Vamos ver agora a opinião do cara que entende tecnologia do esporte. Peroto, a tecnologia apura isso? Não, só terminar. Eu quero saber o seguinte, o Grêmio empata em casa e tu não fala nada. Nós temos um acordo com o Corinthians desde 2005. Ah, tem acordo. Empatamos lá, empatamos aqui. Peroto, a tecnologia resolve as questões do vácuo. Quando eu falei aqui a semana passada... Mas ele não termina? O Grêmio e o Inter, se pegar uma vaga na Libertadores, tem que dar graças a Deus. Tá bom. Isso aí nós concordamos. Isso nós concordamos, principalmente o Grêmio, porque o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro em prol da Libertadores, que ainda está e a Copa do Brasil, que por muito pouco não foi campeão. Perdeu lá nos pênaltis, infelizmente. Bom... Aliás, por um erro de arbitragem. Aquele pênalti aos dois minutos de jogo a favor do Grêmio não era. Então, esse erro de arbitragem é que eu queria para comentar sobre o VAR. O que eu acho? Eu acho, de antemão, que o VAR veio para somar. Ele não veio para acabar com os erros, com os problemas. Por quê? Porque ainda permanecerá a questão interpretativa. Como a questão interpretativa é de ser humano, o ser humano é que vai interpretar, ele pode errar. Agora, o VAR vai corrigir erros que a história jamais perdoaria fatos que acontecessem por quê? Porque depois, examinando no videotape antigo, a gente descobria, olha que horror que aconteceu. Por exemplo, se tivesse VAR naquele jogo do Corinthians e Inter, não teriam expulsado o Tinga e nem dado o pênalti. E o Corinthians não teria sido campeão. E o Corinthians não teria sido campeão. Olha que injustiça que aconteceu. Porque o ser humano, ele erra. Claro que às vezes pode ter... Ali foi o erro propositário. Pode, pode ter. Pode ter má intenção. Pode ter o juiz comprado. O juiz faz erro propositário. Esse que apitou o Corinthians e o Internacional, esse é safado. É só esse? Vai ver onde é que ele está trabalhando hoje. Hoje ele é comentarista da Globo, lá em Minas Gerais. Então, veja bem, se tivesse VAR na época, corrigiria, porque ele ia chamar e ia corrigir a injustiça. Então, corrigem muitas injustiças. Inclusive no impedimento. O impedimento, ele é técnico, científico, pode ser um nariz, uma... Uma unha. Uma unha grande. Mas ele tem que ter um parâmetro. Então, ele pode corrigir esses erros. Se há erros, de fato, de direito, melhor dizendo. Porque não for de interpretação. Agora, aquelas reclamações que são feitas, é porque falta muitas vezes, do juiz, pulso firme, capacidade, como aconteceu, por exemplo, no jogo do Palmeiras. Hábito gaúcho, que é um hábito bem quisto e com grande competência. Como é que é o nome dele agora? Foi o Daroco. O Daroco, mesma coisa no lance lá. Ele não deu o pênalti. Exatamente como aconteceu com o Inter. Ele não deu o pênalti. Aí o VAR chamou. Ele olhou. Mala e mala tinha um encostado no jogador. Voltou atrás e deu o pênalti. Quer dizer, são coisas que dependem da interpretação do hábito. E quando depende da interpretação, eternamente nós vamos estar discutindo. Agora, que o VAR veio para somar, veio. Não para dirimir todas as dúvidas e acabar com todos os erros. Mas ajuda. Viro, Margo, Viladzky. Pois é. Bom, do VAR não vou falar. Vou falar de uma coisa mais polêmica e certamente haverá aqui na mesa quem não concorde, quem discorde. Que é a questão da lei do impedimento. O futebol de salão, antigamente, dentro da área, não podia chutar com o pé. Só podia fazer gol com a cabeça. Então, se o jogador estivesse dentro da área, ele tinha que conseguir driblar, de alguma forma, trazer para trás da linha de área, para depois chutar para fazer o gol. Essa lei caiu. Hoje vale tudo e o futebol de salão não perdeu a graça, muito pelo contrário. Eu acho que deveria ser repensado o impedimento. Ah, vai dar muito mais gols no jogo. Ok, a gente vai para o jogo para ver gols. Para um lado e para o outro. A gente vai para um lado e para o outro. Vale para os dois lados. Porque é muita confusão que esse negócio... Muita confusão e muita injustiça. E aí vem a questão. Com o VAR ou sem o VAR? Porque mesmo aquilo que nós estamos atentos, do programa, eu já estava caloradamente aqui conversando sobre isso. Ah, mas vamos... Então vamos dizer o seguinte, para não ter a unha do pé, não sei o quê, dois centímetros, três centímetros, vão dar meio metro. E aí o peroto, meio metro mais a unha do pé, quer dizer, fica na mesma coisa. Continua tudo igual. Não sei, eu no meu entendimento acho que tinha que ser repensado a lei do impedimento e de repente acho que... Ah, mas o cara vai ficar pescando lá, vai ficar um cara pescando lá, vai ficar um zagueiro, um zagueiro em cima do cara. O cara vai estar na pescaria, mas vai ter outro cara na pescaria do outro lado, quer dizer, não sei, não vejo por que perderia a graça do futebol. Simorinho, o VAR te satisfaz? Ah, não. Eu acho mais chatice, de verdade. Porque assim, tu tá na emoção, eu como gosto de futebol, gosto de assistir, gosto de vibrar, aí tu vê um gol, tu vibra, então tu tem que te segurar. Como é que é o gesto? É. Aí o juiz faz a telinha lá e tu fica ali. Aquela emoção do ato morreu, não existe mais. Eu tô achando um saco esse tal de VAR, entendeu? Eu acho que assim, tá sendo usado demais, gente. Eu acho engraçado o locutor da televisão, do rádio também, ele grita gol a primeira vez e aí volta atrás, daí ele grita a segunda vez. A segunda vez não tem mais graça eu acho que assim, não, sinceramente, gente, eu acho que é bom, é bom, tem situações que precisam ser discutidas, checadas, mas não tudo. Sabe como é que o Lula chama o VAR? Ficou machotíssimo no futebol. Sabe como é que o Lula chama o VAR? É, de verdade, quer ver uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não sei se chegaram a implantar alguma vez isso, o chip na bola, pra ver se a bola... Isso é uma coisa legal, sabe, uma tecnologia... O jogador vai ter que entrar com o chip no nariz, o jogador, sabe? Não, mas é uma coisa que tem que vir. Chipar todo o jogador. Gente, eu não sou, eu não sou contra a tecnologia, a tecnologia, ela vem pra ajudar muito todo mundo, inclusive futebol, né, porque às vezes realmente o juiz tem dois olhos como nós, ele pode ter uma percepção mais aguçada, mas ele não consegue ver tudo. Agora, parar o jogo, gente, tem horas que para cinco minutos pra checar o VAR. Tá complicado. Eu acho que não tem critério, eu acho que tá faltando um manual. todas as questões aí é o seguinte, o VAR erra pra tudo que é lado, né, esses são erros que você, o Bernadoni que é especialista nisso, eu acho, né, Bernadoni, pra finalizar... Ela tem razão sobre isso o tempo, tem jogos aí que o cara tem que dar 12 minutos de... Não, eu quero só te perguntar o seguinte, tu que é um cara especializado em arbitragem, nessas questões com o VAR, por exemplo, tu não acha que se vai evoluir pra melhorar a qualificação? Só vai melhorar quando o diretor que estiver lá, tiver coragem, reúne os árbitros e diz assim, o VAR não manda nada, quem manda é o árbitro, o VAR só vai chamar o árbitro se for um erro claríssimo e o árbitro não der, do contrário, se for de interpretação e o juiz não der, segue o jogo. Isso é verdade. Aí termina... Mas agora vai ser um detalhe também, mas tem um detalhe também, tem um detalhe que eu acho assim, o árbitro também, até pra se resguardar, ele vai querer o VAR como é o erro flagrante dele, mas aí o diretor tem que dar autoridade para ele chamar o VAR. Não, mas aí a gente está... Eu não gosto de concordar com o governador, mas ele tem razão, porque quando é problema de interpretação, qual é o árbitro soberano no campo? É o árbitro principal. O resto são auxiliares que chamado pelo árbitro podem opinar. Agora, veja bem, se ele tem uma dúvida importante, ele pode chamar o VAR e lá esclarecer a dúvida. Esse jogo do Inter, o VAR chamou o árbitro que já tinha apitado, não dado pênalti, em um lance interpretativo. Aí errou o VAR, sim. Mas havia de duas mãos, né? Tanto o árbitro quanto o VAR podem... Sim, ser chamado ou não? Mas olha só, o que que... Eu acho que o governador pode falar com muito mais propriedade do que qualquer um de nós por ter tantos anos trabalhado nisso. O que eu sinto hoje é que os juízes estão inseguros, entendeu? Eles assim, eles não fazem nada sem olhar o VAR. Gente, não é para isso. É um amuleto. Ele tem uma tela abandona as mãos em determinadas situações. Eu acho que o juiz, eu concordo, eu acho que tem que ser o cara do campo. Teve dúvida, tem o recurso. Mas não qualquer coisa vai custar o VAR. Pode ver que 99% 99% das chamadas do VAR, o juiz vai pelo VAR. Não, e outra coisa, só um pouquinho. Não vai por ele, entendeu? Só um pouquinho. Quantas câmeras tem, quantas imagens de quantos ângulos pega o VAR? Entendeu? O cara precisa ficar 5 minutos, às vezes para um jogo por 5 minutos, 6 minutos que eu já vi, para ficar olhando e medindo. Mas é uma coisa que eu acho que vai evoluir. Aqui, pessoal, nós podemos discutir sobre futebol e tal, tem diferenças aqui, mas não temos diferença e nem discutimos a qualidade dos sucos Petri. Em homenagem hoje a nossa representante do sexo feminino aqui na bancada, a Simone, estamos com o suco Petri de laranja, né? está tomando demais, né, guria? Puxa. Ah, mas é que eu gosto. Sua sede pede melhor, a sua sede pede suco Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. E vidro box, está aí o suco Petri, isso aí nós estamos mostrando para vocês, o suco de uva. Vidros temperados, eliminados, vidros duplos, termoacústicos, vidros refletivos, curvos ou planos, toda qualidade, todo tipo de vidro você encontra em vidro box. A qualidade do vidro está aqui desde 1971, ouvi-se, eu ouvi-o, 71 anos. 71. O ano que eu vim para Porto Alegre. É? Exatamente. Então, olha aqui, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar realmente a sua história. O CEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. Vamos ver a mensagem do CEE que está auxiliando aquelas pessoas, sobretudo os jovens que querem entrar no mercado de trabalho e precisam ter um mínimo de qualificação para ter uma vida de negócio, uma vida profissional de sucesso. Vamos acompanhar. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Estou falando de auxiliadora predial. telefone 3216-6100. Em São Paulo, também, nossa auxiliadora predial, carteira de clientes, PHD no segmento de aluguéis. Todas as garantias para inquilinos e proprietários. Auxiliadora predial que está hoje ganhando mercado, também no mercado extremamente competitivo, que é o mercado paulista. E sobre vinhos, vinhos do mundo. Sábado, Bernadone, depois do jogo do Grêmio, aquela parceria com o Corinthians, fui ver, Inter e Cruzeiro, meu time é Cruzeiro, em Belo Horizonte. Eu tenho um time aqui no Brasil. Grêmio, Curitiba, Botafogo, Santos, Cruzeiro e, fora do Brasil, Mazeme, que tem uma camisa muito bonita, aquele do Chidiaba, que é o meu time no exterior. Então, também, aquele vinho saboreando aí o empate do nosso Cruzeiro que está se recuperando e vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vinhos do Mundo. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira. Veja aí, esta aí que é na Cristóvão Colombo, 1493. Temos também na Alameda Alípio César, 203. E na Getúlio Vargas, onde eu frequento, que está aí para vocês verem. Casas, tem mesmo layout e atendimento espetacular, de qualidade. você encontra todos os vinhos do mundo, todas as qualidades de vinho, todas as diversas uvas que origina o vinho, você encontra na Vinhos do Mundo, que se especializou em vinhos para atender você. Bom, o assunto que nós vamos passar aqui na bancada, que eu estou sugerindo para os colegas, é sobre a decisão do governo. O governador Eduardo Leite reúne hoje os deputados e tal, as autoridades do Estado para tentar ver se ele consegue reduzir um pouco o custo com esses penduricalhos que estão fazendo com que uma caça de funcionários públicos ganhe cada vez mais e outras, a maior parte, cada vez menos e o Estado cada vez mais deficitário, Peroto. Eu acho uma ótima medida, uma luz. Temos que caminhar sempre em direção à diminuição do tamanho do Estado, dessa máquina gigantesca que presta um péssimo serviço ao cidadão e cobra muito do cidadão que não aguenta mais pagar tantos tributos. Nós temos que caminhar nesse sentido. O governador Eduardo Leite, como todos os governadores devem fazer, tem uma das questões que vai depender ainda do Congresso Nacional votar a PEC paralela com relação à Previdência, mas já manifestou interesse em discutir a questão previdenciária com o servidor do Estado. Positivo. Rever a carreira de todos os servidores acabar com os penduricalho com... Triênios, quadriênios, quinquênios. Anuênio, quinquênio, triênio. Também não incorporar mais as funções gratificadas, que o servidor vai incorporando uma série de penduricalho quando chega ao final da carreira e já está lá no teto. Isso tudo que a gente faz é muito importante porque a gente não é contra servidor. Eu tenho parentes que são servidores públicos, são pessoas da melhor qualidade de trabalho. Todos nós temos a família. Não é ser contra as pessoas que exercem função pública. É ser a favor do país. É ser a favor do novo modelo de gestão pública. Porque do jeito que está, não dá. hoje o telespectador acompanha só o raciocínio e o fato real. Ao longo dos últimos governos, um governo começou lá, desde o tempo do Brito, para pegar um corte, o governador Brito para pegar um corte no tempo. Aí começou a venda de estatais. Privatizou algumas os recursos, muito menos para o desenvolvimento do Estado para aplicar os recursos em investimento, era aplicado para pagar fora do servidor. De lá para cá foram se vendendo estatais, depósitos judiciais, recursos daqui, enxugando dali. Quando chegou finalmente agora pouco, o governador José Eves Sartori não tinha mais nada para vender e as coisas que deveriam ser privatizadas a CEME não deu guarida. Aonde que foram buscar recursos? Na folha de pagamento do servidor. Começou a atrasar. O investimento que se buscava em tudo quanto era canto e o Estado é devedor, inclusive buscando dinheiro dos precatórios, teve que fazer doendo o bolso do servidor. Eu não abro mão de um centavo, mas agora não existe mais dinheiro para pagar. Vamos fazer o quê? Hoje, a folha do inativo já corresponde e se viu a 56% do total da folha. Os ativos já correspondem a menos do que os inativos. Isso é ser contra os inativos que dedicaram uma vida a servir ao Estado? Não, não é. Apenas pensar no futuro e nós temos que ter um jeito de racionalizar o Estado. talvez o meu sonho lá adiante é inclusive não ter nem estabilidade para ser servidor. Ele pode ser demitido ao natural como qualquer servidor da iniciativa privada. Isso nós não vamos dar um passo agora, mas começar a mudar quadro de carreira, começar a enxugar a máquina e caminhar no sentido de tornar uma gestão pública mais eficiente, isso eu tenho que aplaudir. Bernadone. Eu acho que o final da palavra dele é que para mim vale, tem que terminar com a estabilidade, porque hoje o cara faz um concurso público e está garantido para o resto da vida. Não está nem aí, bota o casaco lá na cadeira, sai, volta, não está nem aí porque sabe que não pode meter a mão nele, entendeu? Então não é por qualquer coisinha, é por roubo ou por uma falta muito grave, agressão, sei lá, o senhor chefe que pode botar para a rua. Do contrário, tem que segurar ele o resto da vida. Isso eu acho errado também. Eu acho que tinha que iniciar por aí, terminar com a estabilidade, que aí vai acertar. Nós temos aqui, por exemplo, no próprio palácio, o assessorista ali, vai ver quanto é que ele ganha. Na Assembleia ganha quase 30 mil. Na Assembleia é 8 mil. Não, ele está ganhando já com os penduricários ganhando quase 30 mil por mês. Quer dizer, o assessorista. É, inversão de valores. Imagina aí. E aí, Govinazzi? Está correto, corretíssimo o que dizem aqui o Peroto e o Bernardo, não é? Tem que realmente acabar com esse proveito que a legislação própria permitiu. E muita coisa dessa legislação foi votada em proveito próprio, foi votada em interesse próprio. isso nós sabemos. Então, claro que hoje o tamanho do Estado, nós pagamos imposto só para manter o tamanho do Estado. Nós não pagamos o imposto para vir como educação, para vir como saneamento, para vir como saúde, segurança, etc. Nós pagamos o imposto para manter o tamanho do Estado. É um absurdo, é um total absurdo isso aí. Então, tem N exemplos, a questão de assessoristas, a questão de motoristas, a questão de uma série de outros auxiliares que foram agregando, incorporando, a lei permite, a lei permitiu, não foi nada ilegal, não tem nada ilegal nisso. Tem legalidade, tem a legislação que permitiu. E isto foi a soberbando, aí a folha de pagamento e mais, ainda tem todo outro processo também das aposentadorias que passaram, passaram ou para a viúva, ou para o viúvo, ou até de forma hereditária. Integrais, né? Integrais. E, aliás, recebendo reajustamento toda vez que o ativo ganha. todos os puxadinhos que têm direito. O Estado não tem, tem que falir mesmo. Então, o que vai acontecer? Vai ter que haver um corte nisso aí. A grande dificuldade que eu vejo, ninguém vai conseguir suprimir isso, que já foi dado. Eu acho muito difícil. Porque é um direito adquirido, é o ato jurídico perfeito, perdão, foi legal, não tem nada. Se fosse ilegal, claro, aí é processo, etc. E corta na hora. Mas, antes de eu ouvir a Simone, tocasse na questão central. Para mim, é o seguinte, o Bernadone e o Perot, enquanto não houver uma mudança na Constituição, tudo que se pretende fazer é inconstitucional. Os caras vão na revista e vão ganhar. Exatamente, vão ganhar. Então, vai ter que haver uma reforma constitucional. Você acha que é assim, Simone? Eu penso que o governador Eduardo Leite sabe muito bem o que ele está falando. O Eduardo... Agora ele está sabendo, porque antes ele... Não, ele não sabia. É muito comum, os novos governadores, prefeitos, novos governantes, eles começam, eles entram para o cargo público sem ter conhecimento do que realmente eles vão receber. Mas, o que o Rio Grande do Sul obviamente precisa é de uma reforma estrutural. Então, o governador almeja uma redução de 25 bilhões de reais em 10 anos. Para 2020, já fala-se de um déficit só da folha de 5 bilhões. Então, assim, precisa ser feito alguma coisa, né? Hoje, eu estive no fórum de canoas e tinha... O pessoal está parcialmente em greve, né? Então, estavam acampados na frente do fórum e tudo mais. E, muitas vezes, assim, a gente vê o pessoal falando assim, ah, tudo mundo é contra o funcionário público, né? Uma vez, já ouvi dizer assim, ah, tu fala dos funcionários públicos porque tu nunca passou em um concurso. Mas, eu não quis fazer concurso. Entendeu? É alternativa, né? Eu não quis fazer concurso. Eu fiz um concurso. Desculpa, Simone. Eu fiz um em 76, passei e não quis. Não, eu fiz o vestibular que me tornou... que eu entrei para a faculdade de economia e me tornou economista. Só para te ajudar, concurso também não vale nada, sabe por quê? A minha filha fez três concursos, passou um dos três, até hoje não chamaram. Não chamaram. Não, mas é que assim, três anos, quatro anos, até hoje não chamaram. É que o que nós temos que pensar? Tem algumas instituições públicas que eles já têm hoje um planejamento estratégico, por exemplo, Ministério Público, algumas universidades públicas. E eu acho que tu tem que pensar na estatal como uma empresa privada. Entendeu? Ela tem que dar resultados. As pessoas precisam ser produtivas. Só que o que acontece? Não estou questionando. Olha, tem lugares assim, que os funcionários públicos é de se espantar o quão bom são. Até vou aproveitar o gancho que eu estive no arquivo da parte territorial do município de Canoas e eu fiquei encantada com o atendimento que eu tive lá. Parecia que eu tinha entrado uma célula. Então, assim, a gente vê que tem muita gente boa na área pública. Só que nós temos uma rede de concurseiros, tipo assim, a pessoa faz concurso. Tá, mas tu faz concurso para o quê? Ah, faz para tudo. Gente, não existe ter vocação para tudo. Alguma coisa, entendeu? Assim, ah, eu quero trabalhar com isso ou com aquilo. É como a gente escolhe uma profissão. Então, assim, eu acho que as empresas públicas elas têm que funcionar como a iniciativa privada. As pessoas têm que ser produtivas, elas têm que gerar resultado, têm que ter indicadores de desempenho. Porque é igual. E ainda é pior. Igual não, é pior. Porque o dinheiro que alimenta a instituição pública vem da gente. Somos nós que pagamos. Nós que suprimos o recurso. Exatamente. Então, assim, eu não acho que tem que tirar, mas tem que começar que nem o Peroto falou. 55% da folha de pagamento hoje do Estado são profissionais inativos. Então, aonde que vai chegar isso? Eu acredito, Simone, que se as empresas particulares, as empresas privadas, tivessem os mesmos encargos, os profissionais, os empregados das empresas privadas, tivessem as mesmas vantagens, os mesmos penduricários, a mesma estabilidade, tudo, não existiria uma empresa de pé. Não acredito. Não, uma coisa... A Previdência, se o INSS não tivesse um teto? Uma coisa que eu achei, viu, Silvio, uma ocasião, eu tive tudo que conviver de perto, eu estava na Famur durante 30, 31 anos, na Famur, vinculado aos municípios e em relação com todos os órgãos públicos. Eu vi coisas do arco da velha. Isso que a Simone está dizendo, por exemplo, não é que a gente seja contra o servidor, não, a gente é contra o mau serviço público. A gente tem que cobrar resolutividade. Aí teve um órgão público, nessa minha andança, mais de 30 anos, que, em um determinado momento, esse órgão público, e eu conhecia, e tinha boa relação com o dirigente desse órgão público, ele estava num litígio, numa discussão com os servidores, e os servidores querendo aumento, querendo incorporação, querendo penduricar, reivindicando. Era a corporação. Certamente, deviam reivindicar o que a lei permitia que reivindicasse. Resultado, qual é o acordo que foi feito? Como a política, às vezes, é feita de maus gestores, e na iniciativa privada, quando temos maus gestores, a gente pode demitir o mau gestor e as pessoas que trabalham mal. Pois esse gestor fez o quê? Para contemporizar que era um ano político, Silvio, ao invés de dar aumento para os servidores que não tinham recursos, o que ele fez? Reduziu 50% a carga horária. Então, passaram a trabalhar só meio turno. Resultado, o cidadão que precisava ter o serviço desse órgão público que era relevante, durante meio turno não tinha ninguém lá na repartição. Então, o pessoal só vinha tarde, de manhã para a academia. Durante um ano, Silvio, até passar as eleições, os servidores ficaram tranquilos. Eu digo, vai dar problema. Passou um ano, já não servia mais aquele meio turno, eles voltaram a fazer greve em frente à repartição, querendo, mesmo com o meio turno, aquele aumento lá de trás que não tinha se ter. Isso aí. E ganhado. Esses são os gestores e assim que ficam os nossos órgãos. Mas o judiciário é outro exemplo. A questão do auxílio-moradia para o judiciário. O que aconteceu? Assim, rapidamente dizendo, foi colocado dentro do salário para dizer, olha aqui, não tem mais auxílio-moradia, agora tudo virou salário. Quer dizer, aquele penduricalho agregou. E aí, o que aconteceu? entrou de novo o auxílio-moradia através da liminar. Pronto. Voltou. Aqui, por exemplo, para ter uma ideia, esse é o orçamento do que o Bernadone falou, o Peroto também, a Simone tocou nesse assunto, o orçamento do Rio Grande do Sul não tem nenhum pila, nenhum pila para investimentos. Em nível federal, o orçamento da União, enviado agora, o primeiro orçamento do Bolsonaro, 1 trilhão e 350 bilhões. Sabe quanto é que tem para investimentos? 19 bilhões. Só 19 bilhões. Quase nada. Para 1 trilhão e 300 bilhões. Quer dizer, esse é o problema do Estado. Quer dizer, essas questões que todas nós colocamos aqui. Isso é geral. E não é... E aqui, já estamos aqui. Não é só no Rio Grande do Sul. Já estamos aqui, quantos funcionários. Mais uma vez, ninguém é contra funcionários. Pelo contrário, quando a gente defende a saúde financeira do Estado, nós estamos garantindo o seu salário, garantindo os seus ganhos. Só que você tem que ser um pouquinho mais brasileiro, patriota e até justo para saber que nós não podemos num país que está pobre, num país que está cada vez decrescendo mais, num país de milhões de pessoas miseráveis, num país de 13% da população de 13 milhões de pessoas desempregadas, nós não podemos ter uma casta que vai ganhando reajuste embora o Estado não esteja tendo receita aumentada. Isso é impossível. Vai falir todo mundo. Será que é isso que vocês querem? Não só não receber o salário em dia, mas não receber o salário. Esse é o problema. Agora, aspecir Previdência é uma instituição de Previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade que tem que ter o setor público, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam, as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E o Centro Clínico Gaúcho recebe mais um top ser humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos e isto mostra que a empresa está no caminho correto, certo, não tratando apenas as pessoas de fora, mas também cuidando diariamente das pessoas de dentro. Pessoas são o que motiva o Centro Clínico Gaúcho a cada dia ir além, prestar um serviço de qualidade, com atendimento de excelência, sempre com o foco no ser humano. CCG cada vez maior, cada vez mais top. Vamos acompanhar esta mensagem do CCG. Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no Programa de Medicina Preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, você está assistindo aqui na RDC TV o Atividade 26 Anular sempre ao vivo. 20 e 3 graus centígros ainda aqui em Porto Alegre na zona norte da capital gaúcha. Previsão do tempo para amanhã e tempo bom com muito sol. Bernadona, eu vou começar por ti aí. Há uma informação aí de que o governo iria destravar a questão do Fundo de Garantia abrindo a possibilidade que os bancos disputem esses recursos e tirando, portanto, a exclusividade da Caixa Econômica Federal. Só para argumentar, o presidente Bolsonaro foi agora nas redes sociais e disse que isso é um embuste, que ele nunca pensou nisso, até porque, só para complementar o que disse o Bolsonaro, o Bernadona, só porque a Caixa Econômica Federal tem compromissos com não só os recursos do Fundo de Garantia, mas com a área habitacional que seria prejudicada se esses recursos fossem parar na iniciativa privada. Evidentemente que a Caixa Econômica paga pouco na captação do Fundo de Garantia porque ela tem que subsidiar a alocação de recursos na ponta de consumo. Bernadona. Isso aí foi inventado pela Globo. A Globo é que anunciou que o Bolsonaro queria fazer isso. Mais uma invenção. Mentira. Então, aqui, ó. Por isso que eu deixei de aí. Eu não assisto mais a Globo. Eu assisto ainda um pedacinho, uma novela, porque a minha mulher veio ver novela. Entendeu? Senão, nem naquele pedacinho eu ia ver. Porque o Jornal Nacional, por exemplo, eu não vejo mais. Eu vejo a Band News, que é um jornal completo, muito melhor do que o Jornal Nacional. Então, eles plantam as mentiras que eles acham que espalhando para todo o Brasil vai fazer alguma coisa contra o Bolsonaro. Vocês estão, pelo contrário, cada vez vocês vão se ralar mais. Porque aí mesmo aqui vocês não vão levar nada. Entendeu? Estão provocando com uma vara curta. Então, não adianta fazer, inventar isso aí que atira contra o povo que, aquele humilde que vai na casa própria, minha vida, minha casa. Entendeu? Vai terminar e tudo. Tudo mentira. Mentira porque a Globo plantou e tem muito ignorante que acredita. Entendeu? Então, eu vejo aqui no Zap Zap os caras reclamando, não sei o que, mas estão reclamando. A Petezada. A Globo dá, a Petezada acompanha. E fica aí nesse... Até porque, né, Bernadoni, os grandes bancos, o Bradesco, o Santander, eles têm já sozinha de crédito na área habitacional que não tem o volume que se tem na Caixa Econômica Federal. e, sobretudo, não atinja a população mais baixa que é o recurso do fundo de garantia. Claro, que é o objetivo social da Caixa. Que precisa. Perfeito. Perotu? Essa função social é feita pelos bancos públicos. E eu não acho que o Estado tenha que se afastar de tudo o que deve ser. ele tem aquelas funções reguladoras, aquelas funções de equilíbrio, principalmente as pessoas que têm necessidade. Eu não sou contra, por exemplo, o Bolsa Família, desde que haja controle na utilização e que não seja uma ação parasitária. Não. Que a pessoa possa crescer, possa trabalhar, gerar emprego e renda. Mas as notícias, viu, Bernardo, que chamam a atenção da Globo, são as notícias que dão mais ibope. Parece que a gente está em dois mundos separados. Quando eu vejo, eu gosto muito de ver notícias na televisão. Eu só consigo ver as boas notícias na Rede Record, na Bandeirante. Eu não consigo ver notícias. É o mesmo assunto. Isso. Parece que é um mundo paralelo. Eu desisti de querer ver notícias boas. Eu tenho que ir para as redes sociais. Porque nós temos que ter uma pauta positiva e acreditar no país sem esquerda, sem direita. Mas acreditar positivamente temos um governo, queiram ou não, foi eleito pela maior parte da população. Eu sou longe da esquerda, do pensamento ideológico da esquerda. Mas quando estava lá Lula e Dilma, não que eu apoiava intransigentemente, mas eu queria que desse certo pelo menos o brasileiro. Se o avião cair, nós estamos dentro desse governo. Aliás, eles nunca tiveram uma oposição como eles sempre fizeram para governos que não são deles. Exato. Então, quer dizer, nós precisamos ter a consciência de que esse mundo paralelo que existe, que cria uma narrativa, que acreditam só naquilo e que rende ibope, não é uma realidade. A gente tem que ver o que a gente precisa para o país. E sem paixão e sem ideologia. E aí, o que acontece? Quem só fica criticando perde a credibilidade, Bernadona. Perde a credibilidade, porque só a notícia é ruim, só para atacar. E aí fica mais claro e evidente que quando o governo recém-eleito diz assim, chega de fazer injustiças, de dar para a Globo todas as verbas publicitárias, 80% fica com ela, se não tem 80%, vão redistribuir, aí dói. E ainda aqueles, todos aqueles artistas que circulam através da Globo e que perderam a mamata da Lei Rouanet e Companhia Limitada, eles ficam tristes. Então, é de se esperar. Hoje, a nossa deputada deu um discurso, eles estão bronqueando contra o Bolsonaro, porque secou a teta. secou a teta da vaca. Não tem mais o Rouanet, não tem mais o ensino aquele, fazer filmes e tudo. Quer dizer, não, aqui, não tem mais empréstimo lá no... Angola? Não, esse no banco... BNDES. Não tem mais empréstimo para os vagabundos ir lá comprar aviãozinho, para viajar, fazer tour pelo mundo afora por conta da FIFA. Os grandes eventos da Globo sempre foram patrocinados pelo governo do federal. Caixa Econômica Federal, BNDES, os grandes bancos do governo federal sempre estiveram dando apoio à Rede Globo. Esse é o grande problema, porque essa mamata acabou. E, aliás, em 2022, termina o prazo de concessão da Rede Globo de televisão. Vai ser um bafafá, porque eles vão ter que apresentar uma série de documentações, inclusive zerados no déficit que eles têm com o governo nas dívidas que eles têm e outras coisas também que eles atropelaram, porque a lei de concessão de televisão, eu conheço, lia essa lei, até porque atua no meio há muitos anos, e ela é muito rigorosa, inclusive, na questão de editoriais. Editorial que a Globo está passando para a sociedade brasileira. Isso aí vai ser uma complicação muito grande. Mas, Govinato, a tua opinião sobre a Caixa Federal? Tudo gira em torno do dinheiro. Não tem dúvida, a Caixa Federal tem uma função extremamente social. aliás, é isso, já foi dito aqui pelo Peroto, pelo governador. Ela foi criada para isso. E é uma das preponderâncias do governo justamente da assistência para quem precisa. Então, não tem dúvida nenhuma, a Caixa Econômica Federal não vai, isso já foi desmitido, já foi desdito pelo próprio presidente da República. Agora, tudo gira em torno do dinheiro. A Rede Globo realmente perdeu muito dinheiro com a questão que foi anunciada e está sendo executada, que é a distribuição de forma mais igualitária entre os meios de comunicação com as verbas de publicidade. A Rede Globo, isso que o Bolsonaro cansou de dizer, um percentual altíssimo de valores conduzidos lá para a Rede Globo e um percentual bem desproporcional em relação à audiência com as outras redes de televisão, a Record, a SBT, etc. Então, claro, no momento que o equilíbrio retira esse dinheiro, é óbvio que virou guerra e essa guerra é uma guerra contínua, é tão contínua que a Globo está preparando o Luciano Huck para ser candidato a presidente da República para confrontar o Bolsonaro lá em 2022, o que eu acho um absurdo, mas a construção do boneco feito pela Rede Globo, ela acha que vai construir... Mas até lá temos tempo de desconstruir isso, porque, na verdade, o que acontece no Brasil hoje é que a chamada conservadorismo liberais, a direita, está hoje assumindo posição positiva, proativa na política. Simone, concordas? Eu quero falar um pouquinho mais dessa questão da Caixa, existe algumas informações que estão um pouco desconexas. A Caixa, ela tem um monopólio do fundo de garantia. Só a Caixa recebe e só a Caixa pode usar o recurso. Administra. É, tanto que ela não é só um banco comercial, ela também é um banco que, por causa do fundo de garantia, ela faz parte de um outro bolo de bancos, o Banco do Brasil, o Banco Central, fazem parte ali. o fato do governo querer abrir o, a, dividir a fatia do fundo de garantia para que outros bancos tenham acesso, eu vejo que tem prós e contras. Quais que, eu gosto de falar mais dos prós, né, vai fazer com que os outros bancos possam ter acesso a uma verba mais baixa para ter uma competição maior. Olha só. Só que isso aí já foi decidido que não vai acontecer se é mentira, se é invenção da Globo. Não, não. Não é invenção da Globo. Ele está discutindo em tese. O ministro, o ministro já veio a público, já declarou que é mentira. Não, não, o que ela está falando é em tese. Ela está vendo em tese aos dois lados. Calma. É em tese, mas aí, coisa aí, utopia. Não, não é utopia. Eu acho que assim, antes da gente falar que é utopia ou que não é verdade, a gente tem que explicar. Eu acho que o nosso espectador, ele nos assiste para ter uma explicação qualificada. Então, o que acontece? Uma vez que tu consegue dividir esse fundo, qual que é a parte boa? Os outros bancos vão ter acesso a um capital mais barato e vão poder baratear o empréstimo imobiliário deles. E vão baratear? Porque vamos combinar uma coisa. Vamos em tese e vamos baratear? Mas olha só, aí é que é a questão. Uma coisa... Estão falando em tese? Em tese, tá? Estou falando prós e o qual os contras. Outra questão, a caixa, ela paga 3% ao ano, porque é 3% mais TR, como a TR está zerada, 3% ao ano é o rendimento do FGTR. Correção da FGTR. É. Então, isso é tão baixo, tão baixo, só que quanto é que ela empresta a 8, 9% ao ano. Ela paga 3% e empresta 9%. Então, assim, a caixa, ela está sempre ali, entre os 10, entre os 5 bancos com maior lucro a cada trimestre. Sempre que eu acompanho isso, sempre que sai, eu tenho essa informação. Então, assim, a caixa que foi criada como um banco para atender a população mais baixa, ter uma função social, ela não tem uma função social. Ela realiza lucros exorbitantes e ela não tem essa função social. Então, assim, a parte ruim é que os outros bancos também realizam ainda mais lucros do que a caixa, né? mas eu acho que o que precisa saber, assim, todo esse lucro que a caixa realiza está indo para onde isso? Entendeu? Porque está indo para o cofre do governo, está sendo reinvestido, está sendo emprestado para quem, sabe? Então, eu acho que assim, porque é muito, é muito, são bilhões, bilhões, todo trimestre. Eu acho que tu não acompanha, então, né? Eu acompanho. Quem é que paga minha casa, minha vida? Quem é que paga? É a caixa. Um juro baixíssimo, às vezes nem juros tem. E quem é que... Não, tem juros. Tem juros baixíssimos, que esses que compram a casa, eles pagam 50 pilas por mês, então o juro é baixíssimo. Não, não, não é assim, ele paga, não é muito mais do que isso aí. Fernandone, não. Então, a caixa, e a caixa empresta dinheiro para quem? Não empresta para os construtores? O risco, o risco que se envolve, o risco que se envolve, o programa, o programa Minha Casa Minha Vida, enquanto está sendo construído, paga-se um valorzinho, tipo o que tu falaste, 50 reais, não sei quanto. Depois que o imóvel é entregue, é pago uma parcela maior, só que quem tem o Minha Casa Minha Vida, tem aquele benefício, que eu acho que hoje está em torno de 20 e poucos mil reais, entendeu? Então, assim, não é que elas não pagam, eles pagam, mas eles pagam uma parcela, eles têm uma taxa de juros menor. preços de custo. Ok, mas eles têm uma taxa menor. Quantas pessoas são? Isso representa quanto? Entendeu? São os imóveis de baixa renda. Sabe quantos processos a caixa tem hoje, na justiça de inadimplentes? 120 mil. Tanto que eles vão fazer agora um feirão, dando desconto de até 90% para quem quiser que taxa. Mas você sabe qual é o problema também dessa justiça? Que na época do Lula e da Dilma, não tinha fiscalização nas obras. A maioria que foi construída, aqueles blocos, aparece na televisão seguido, rachadura, caindo, troço não funciona. Mas isso... Quer dizer, o cara não paga. Eu comprei e o cara... Agora está invadindo o meu apartamento e tudo. Quer dizer, usinado de imprensa, a maioria é por causa disso. Falta de controle. Falta de controle. Hoje a caixa, assim, onde está financiando, 70% dos financiamentos da habitação é pela caixa hoje. E o Minha Casa Minha Vida é o grande grupo. Agora, claro, desculpa, vou encerrar. A maior parte das pessoas que adquirem o financiamento, entram em uma casa, da Casa Minha Vida, e depois se repassam para outros. É falta de fiscalização. Isso precisa. Claro que é. Só para... Assim, se a gente tem dúvida em relação a onde vai, para onde vai o resultado, o lucro da Caixa Federal, uma coisa é se esse dinheiro fosse socializado entre os bancos particulares, ele teria certeza que iria para o bolso dos banqueiros. Claro. Bom, olha aqui. O Poupei é o novo aplicativo do Cine de Lojas Porto Alegre e funciona como e-commerce. 24 horas, uma excelente oportunidade de expor a sua marca para os clientes. E podem fazer compras a qualquer hora do dia. Aproveite e faça muitas vendas online. Ligue 3025-8300 e saiba mais Cine de Lojas. O melhor chope, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo, descendo a protásio. Claro, falo do complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e estacionamento com manobrista. E com 34 anos de liderança no varejo PET, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 5 lojas aqui em Porto Alegre. Estive lá visitando lá na semana retrasada, a loja recém-laugurada lá na frente do Zafari da Itiranga. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Eu lamento apenas que nós temos aí o shopping Guatemi, Canoa Shopping, Barra Shopping, Praia de Belas e também na Avenida Ipiranga em frente ao Zafari lá número 3003. Lamento apenas que quando veio aqui um personagem que visita muito a Cobase, o Tony Blair não estava no programa da Ana Simone. Ô gente, posso mostrar a fotinho? Tem que levar o Tony Blair, tem que acertar com a produção lá, não sei se ele vai conseguir. Ah, vou ver. Eu vou trazer a Theodora junto. Consegue filmar aqui? Tony Blair veio ao programa conhecer. Tony Blair teve aí, ele evitou o dia que eu não estava que ele veio, né? Quando eu estou aqui ele não veio. Não pega. Tony Blair aqui é um camarada que frequenta muito. Nesse dia tinha cachorrada, então? Não, é que quarta-feira é o dia do Tony Blair, feira as amiguinhas dele na PET, né? Tá certo. E como tinha jogo na arena e estava complicado o trânsito, eu passei na PET e peguei ele e ele veio junto, ficou aqui comigo. Coisa mais bonitinha. Agora que a formação é informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Pugina.org Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog Pugina.org e se você quer uma vida mais tranquila, sonha e quer realizar o seu sonho, você não pode deixar de frequentar lá de conversar com o seu gerente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banri Sul que faz com que você realize os seus sonhos. Vamos ver? Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banri Sul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, predatar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana. Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Faltam 3 minutos para as 20 horas. Nesta segunda-feira, 7 de outubro, a temperatura continua a 23 graus centígrados em Porto Alegre. Vai cair um pouquinho, mas não tanto. Amanhã vai ser uma temperatura já está a 20 graus? 20. 3 para 20. 3 para 20. Então, obrigado, cara do relógio, não é, Ti? O Big Bang. O Big Bang aqui é pontual, O apresentador aqui escorrega, eu estou no YouTube. Está certo. Obrigado. Obrigado. Então, é isso aí. É 23 graus centígrados a temperatura e a umidade relativa do ar continua em 68%. Olha aqui, quinta-feira vai dar 30 graus. Que bom. Olha aqui, o Perotto esteve dias atrás em São Paulo e pôde constatar a qualidade, a imponência do Bourbon Zafari lá perto do Allianz Parque. Onde eu fui assistir Palmeiras e Cruzeiro, verdade. Legal, né? Muito legal. E está fazendo um grande sucesso lá, não só os gaúchos, claro, a gente sai daqui do Rio Grande do Sul, né, a gente sente saudade dos estados, sai daqui, passou a fronteira ali e a gente sente saudade do Rio Grande do Sul. E o Zafari é um ponto de encontro, de aconchego dos gaúchos, principalmente quando tem um jogo, o cara lá vai comprar seu vinhozinho e está se preparando para assistir Grêmio Futebol Porto Alegrense ou Esporte Clube Internacional. Vamos acompanhar, então, a mensagem do supermercado Zafari, que é o ícone dos supermercados, não apenas do Rio Grande do Sul. O Zafari hoje é um conhecido e respeitado nacionalmente. Supermercado Zafari, onde a sua compra tem custo mais baixo e a qualidade maior. Vamos ver. Muito bem, estamos aqui com a atividade. O governante disse que tu está me falando qual é o assunto que tu... É uma curiosidade. Até temos aqui a representação feminina, Simone na bancada que poderá... O que acontece? Com essa história de feminismo, etc., essa revolução toda Ela é feminista? Não, 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 não disse nada. Eu disse que ela poderá contribuir. Ah, bom. O que aconteceu? O ano passado, em 31 de janeiro, no GP da Austrália, houve um movimento dizendo o seguinte, estão usando as meninas de forma lá, não sei o que, expositiva e tal, e tal, e retiraram as meninas da Fórmula 1. Retiraram. Todas as meninas que faziam lá, seguravam o guarda-chuva, ficavam lá nos grids, etc. Por isso que não assisto mais. Retiraram. Deixei de assistir. Muita gente deixou de assistir e elas perderam o emprego. Aí o que aconteceu agora? Vai ter, vai ter, não houve, perdão, sábado, dia 5, o UFC 243 em, como é que é? Melbourne, na Austrália. Na Austrália. E aí, então, a mesma horda feminista, não, porque aquelas meninas que são as ring girls não podem fazer mais aquilo porque estão sendo usadas, estão sendo exploradas, expostas, etc. E o Dana White disse, não mesmo, aqui vocês não vão mexer. elas vão continuar e vão fazer o trabalho que elas sempre fizeram. Faz parte do cenário, faz parte do espetáculo. Aonde que elas saíram? Elas saíram da Fórmula 1. Não, não, mas qual é o grande prêmio? Tu lembra? Da Austrália. Não, na Austrália elas vão manter, parece que o César agora vai ser. Não, 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 ele falou do UFC. Isso foi do UFC. Vamos de novo, 31 de janeiro de 2018 acabaram com as grid girls e quiseram acabar agora também no UFC. E o Dana White disse, negativo, aqui não vai acontecer isso. Agora, tu vê uma coisa, essa é uma questão curiosa porque, puxa vida, então se for nessa linha, salão do automóvel não vai ter mais menina. As líderes de torcida do jogo? Não vai ter mais menina. Eu fui lá no Palmeiras e Cruzeiro recepcionista, não pode mais ser menina. Está muito chato esse mundo, cara. Muito chato isso. Olha, o cara que fez isso lá, tirando as linhas lá, é um ignorante. Mas é um movimento feminista, não foi o cara. Foi o cara das mulheres. O cara que cedeu isso. As mulheres é que tiraram. O cara cedeu isso. Mas o dirigente da Fórmula 1 não deveria deixar o UFC. As meninas estão lá. Mas o Dana White não foi da instalação. O Dana White disse que vai para o inferno. Não era, é o contrário. Eu quero saber. Eu quero saber que elas trabalhavam. Ele tem que elogiar. Ele tem que elogiar o cara, Rafaia. cada uma do lado de um carro. Era bonito de se ver. Nós temos que pedir o apoio. E o trabalho, né? Tirar o trabalho de contas. Quantos carros que concorrem? 30 carros? Não, foram muitas meninas que perderam emprego. Mas o Dana White não. O Dana White manteve. Nós temos que dar uma salva de palma para o Dana White. Esse cara é legal. Esse é legal. Olha aqui, ele manteve. Eu posso falar, já que eu sou a única mulher. Só tem uma coisa. Tem um telespectador que pediu que eu lesse essa mensagem dele aqui. Eu vou ler agora. Os extremos da bancada. Fernando Ribas, um grande abraço. Os extremos da bancada. Uma linda mulher e um senhor que dá só furada. Parabéns ao programa. Desculpa a brincadeira com o mestre Bernardoni. Que só dá furada, cara. Fernando, um grande abraço. Eu vou te dizer qual é a furada. Não provoca. Não provoca. Obrigada pelo elogio também, né? Além de ser a única mulher, né? Da bancada. Mas, enfim. Gente, eu acho essa coisa de feminismo um saco. Sinceramente. Essa coisa do politicamente correto virou um saco também, né? Porque hoje em dia, assim, ó. Qualquer coisa que tu vai escrever, qualquer coisa que tu vai postar. Ai, tu tem que cuidar se tu vai botar uma vírgula porque pode mudar o sentido. Ai, de boa. Às vezes eu tô em casa assistindo aquele canal viva e assisto os trapalhões. Gosto de ver porque meu pai adorava. Me dá muita saudade do meu pai. Gente, os trapalhões no dia de hoje vai ser processo pra tudo que é lado. No caso das piadas, isso era tão divertido. Quem é que não se lembra do Costinha? Ele chegava e dizia aquela bichinha. E ia se processando. Não, gente. Bichinha pobre. Bichinha pobre. Então, assim, ó. Eu acho que vai ter que, em algum momento, vai ter que balancear porque as coisas vão ficar chatas demais. Eu assisti uma entrevista da Luana Piovani. Eu não sou fã da Luana Piovani, mas eu vi tanto comentário daquela entrevista dela e assistia. É uma entrevista de 47 minutos que ela deu pra um canal chamado Universo, Universia, alguma coisa assim. E uma parte da entrevista ela disse assim, ó. Gente, ficou muito difícil pra gente viver no Brasil. Porque eu quero fazer um post, eu vou lá e tiro uma foto de biquíni toda bonita, aí eu quero postar. Aí vem um que diz assim, não, mas aí tem que postar a foto dos teus filhos, mas daí posta dos teus filhos na Amazônia, porque daí tem que postar do golfinho, aí porque não sei o que, porque não sei o que. As baleias. E ela disse, gente, só tô querendo postar uma foto minha gostosa de biquíni. Não posso. Ela quer aparecer. Não, não é isso. Mas ela tá gostosa ainda. O que é então? Não. Botar uma foto dela de biquíni. Ela tá gostosa ainda. Face lá, ela quer aparecer pra todo mundo que ela tem boas coras. Ela quer, deixa ela aparecer. Mas aí que tá, mas aí que faz a senhora. Mas é isso que ela quer dizer, deixa ela aparecer. o Bernadone não quer ver mais isso. É um mulherão. O Bernadone não quer ver. Mas assim, não é essa questão da pela... Ela quis dizer que tipo assim, hoje em dia assim, ah, se eu for postar uma foto de biquíni, ah, vão falar porque eu não tô postando meus filhos. E a coisa virou isso, sabe? Ah, o movimento feminista. Mas o que que é? Ambientalista, feminista. Sabe? Eu fico olhando assim, pra mim, ah, ah, mas tem que ter os direitos iguais com os homens. Gente, se tiver que carregar um, capinar um pátio, homem tem mais jeito do que a mulher. Para achar uma lenha. Simone, nós evoluímos tanto que nós chegamos à época lá de 1960 e alguma coisa que o Jânio 4 proibiu o biquíni. De tanta evolução que nós tivemos. mas aí que tá assim, eu acho que as coisas tem que ter um racional porque daí assim, tem movimento pra tudo que é coisa e as coisas começam a ficar muito chatas. E eles vão ficando contra o auditório. E as próprias mulheres, às vezes tem umas mulheres que querem avançar. Gente, ó, ok, independência financeira, trabalhar, ter a nossa... Esse é o verdadeiro feminismo. Ter uma profissão de destaque. Mas isso a gente conquista, tu não precisa ter um movimento feminino, tu não precisa ter cota pra mulher, tu não deixa a mulher conquistar. Mas é cota pra tudo aqui, ó, eu me lembro que quando tinha dois apresentadores masculinos, ah, tinha que ter uma mulher. Agora tem mais mulher do que homem, ninguém reclama. Ninguém reclama. Só mulher na televisão, só mulher no celular. Olha que coisa ridícula. Nas eleições, a cota pra mulher nas eleições, que são obrigadas a ter o mínimo 20 ou 30% de mulher. Só dá trapaça. Na chapa. Só dá trapaça. Não se encontrava tanta mulher, porque ela não queria... Ninguém nunca proibiu. Nunca que eu digo, agora é tempo recente. Por exemplo, se a Simona não quiser ser candidata, eu tenho certeza que ela em qualquer partido político vai concordar pra ela ser candidata. Não, tem que ter no mínimo 30%. Aí os partidos não conseguiam os 30 e ficavam as candidatas laranjas. Ficava pior a emenda que o soneto. Tinha gente que era dona de casa, que ficava... Alugavam a candidatura. Só falam no partido do presidente. É, isso aí. Os outros partidos não faziam. Todos fazem. É tudo inocente. É isso aí. É hora pra mim ver se eu tô de bom. Agora o mais grave, Bernadonio, do que tu falou e só falam no presidente é o seguinte, porque teve um partido aqui no Brasil, Bolsonaro, se aconteceu, ele pegou caixa 2 daqui de empresas locais através do partido. Teve um partido que ele pegou bilhões de fora do Brasil, que é proibido por lei. E ninguém fala nisso. Quem sabe que esse partido você sabe qual era? Mas eu queria só falar uma coisa aqui, ó. O que aconteceu no Peru tem repercussão por aqui. que eu vi agora já em entrevistas de generais, já dando a entender sobre uma intervenção. E pode ocorrer. Onde? Se eles melarem no Peru, o cara fechou o Congresso. Fechou o Congresso. É, lá a Constituição permite, né? Então, olha aqui, ó. Se eles melarem agora a segundo turno da Previdência, se não passar o filho do Bolsonaro para os Estados Unidos, vai tudo somando. O ministro do Supremo soltando vagabundo, entendeu? Os ladrões, vai somando. E daqui a pouquinho vai acontecer isso aí. Da noite para o dia, o Exército vai estar na frente do Congresso e não vai entrar ninguém lá. Durante três meses, não, o Ministério dos Ministros sai fora, vão botar outros novos lá. Vai mudar tudo. Aliás, a propósito do que ele está falando, Silvio, tem uma novidade aí que o seu Gilmar Mendes que solta todo mundo lá. O hacker que conversou com o Greenhall, o diretor do site Intercept, agora vazou a informação, vazou a informação dada pelo site Antagonista, a partir de uma... E aí a Folha que estava assim com o Intercept, dobradinha, tabelinha para divulgar as coisas lá, ela noticiou. Quer dizer que então é pura verdade que se a Folha disse isso, é verdade, que ela só dá contra o governo atual, de que a briga grande do gringo com o hacker era do recebimento do dinheiro e gravações e mensagens e onde você dizia, olha, eu não estou entendendo direito a língua dele, ele fala mais no português, nós não estamos nos entendendo para o valor que tem que pagar para mim. Então aí sim, aí a vaca foi para o Bérgio, Vilmar, porque aí é como, além de roubar as informações, pagou por ela. Aí a própria Manuela, não sei se é verdade ou não, teria sido descoberta porque ela começou durante vários dias, nove dias, com o... E aí o Gilmar vai soltar o hacker que ela... Tem pessoas, ninguém está defendendo aqui, aliás, é característico do programa, nós não somos... Nós podemos ter uma opinião parcial, imparcial, mas eu sempre digo aqui, falei com o José Silva, José Silva, esse é o propósito do programa, que é o teu programa há 26 anos. Aqui as pessoas, não como o Bernadone, o Perotto, o Vilmar e a Simone, e eu, aqui no programa, nesta bancada, hoje, nós somos livres, nós temos independência para dar a opinião. Isso aí, nós não somos pautados com uma grande empresa, como é que a RBS é pautada, só pode falar mal contra isso, contra aquilo, como a Globo é super pautada, e a Globo pauta aqui, o puxadinho dela, que é a RBS, o puxadinho que a Globo tem em todos os estados. E eles fazem aqui o que a Globo quer. Então, aqui, neste programa, eu tenho 40 anos de jornalismo, trabalhei nos grandes jornais do Brasil, trabalhei na Rede Globo, inclusive, comecei lá, e, na verdade, é o maior, o programa, este aqui, o Atividade, é o único programa da televisão do Rio Grande do Sul que as pessoas têm independência. Os outros não vão tratar tudo com redes, com grandes grupos atrás, com interesses ou comerciais ou ideológicos. Aqui, a gente dá opinião livre e independente. É importante também dizer o seguinte... E ninguém quer a ditadura pela ditadura. É isso que eu quero dizer. Nós queremos é que o país marche de maneira justa e o país só vai ter uma recomposição na medida que se arredar toda essa michórdia que está aí, executivo, legislativo, judiciário, tudo de Congresso Nacional. Antes, pelas vias institucionais, parece que a coisa não vai dar certo. O importante é dizer também para o telespectador que a gente é convidado aqui pelo José Silvas, que é o proprietário do programa, há 26, 27 anos do ar. A gente não tem absolutamente nenhuma participação financeira em nada. A gente vem de livre e espontânea vontade, honrado pelo convite e essa liberdade que o Silvio Lopes colocou. E nós não temos, como diria o Bernadone, e eu escrevo junto, não temos rabo preso para dizer o que nós temos de convicção. E detalhe, acho que só para complementar, brincadeiras à parte, tudo que a gente faz aqui, mas o importante e eu acho que o que mais nos atrai aqui no programa atividade, além da família que a gente fez, eu estou há muitos anos já aqui também, é a liberdade da gente trazer informações que são ocultas aí fora, que a grande mídia não divulga. Então, assim, às vezes a gente traz coisas que foram publicadas lá no cantinho, e que são coisas muito importantes e essa liberdade a gente tem aqui, eu acho que isso que faz com que a atividade tenha toda essa grandeza que ele tem. Simone, muito obrigado pela tua presença, Bernadone, Peroto, obrigado, Viratisky, obrigado pela tua presença aqui também, muito obrigado a você telespectador, de todo o Rio Grande do Sul, do mundo inteiro que nos assistiu, obrigado pela sua audiência, pela fidelidade, o programa Atividade volta amanhã, terça-feira, dia 8 de outubro aqui na RDC TV. Uma boa noite, bom descanso e até lá. Música Música Música